Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo e nesse breve vídeo eu vou falar um pouco sobre o curso Força Online do Eriks Kuga, beleza? Vim falar um pouco como eu conheci ele, se eu estou tendo resultado, se ele é um curso realmente que compensa você investir nele, beleza? Então, eu conheci o Força Online através de um vídeo de um rapaz aí falando bem na internet, porque eu já conheci esse mercado de afiliados, né? E já estava nele já há algum tempo e não tinha resultado, não conseguia fazer vendas com frequência, não conseguia viver disso, né? De vez em quando saiu uma outra venda, mas era assim, saiu uma hoje, uma daqui dois, três meses. Então, pra mim, eu já estava começando a existir esse mercado aí de afiliados, né? Até que eu conheci esse curso de um rapaz falando bem dele, resolvi comprar, falando que o professor Eriks Kuga era um professor que tinha muito resultado, que ele explicava passo a passo, ele era bem direto ao ponto e eu falei, vou comprar esse curso, vamos ver como é que ele é. E, por incrível que pareça, eu comprei o curso mesmo e comecei a estudar, comecei a estudar, foquei, foquei, foquei mesmo de verdade e todas as aulas que eu assistia, eu colocava em prática o que ele ensinava, porque nele é um curso que é ideal pra você que é iniciante ou pra você que você tem um conhecimento que é escalar suas vendas, né? Porque ele é do iniciante ao avançado, ele ensina estratégias pra você vender no orgânico, pra você que não tem capital nenhum, igual eu não tinha, não tinha, não tinha capital nenhum, eu só tinha o dinheiro pra comprar o curso. Então, eu investi tempo, que é na forma orgânica ali, né? Você fazendo, usando estratégias que faz você vender. E também o tráfego pago, que são Facebook Ads, né? Que vai fazer você rodar anúncios ali no Facebook e no Instagram. Ele ensina o passo a passo de como usar essas estratégias dentro de cada tráfego, né? Tanto um tráfego pago, quanto um tráfego orgânico. O clique por clique, ele é bem didático mesmo, é um professor top, ele é muito bom, ensina bem mesmo. Ele não ensina só você a fazer, ele ensina o porquê que você tá fazendo aquilo. Então, isso é muito importante. Ele é um curso top mesmo aí do marketing e tal. É um dos cursos mais complexos aí de tráfego pago e de orgânico, né? Que eu já vi, que eu gostei mesmo, porque eu já adquiri vários cursos, mas consegui ter resultado apenas depois que eu assisti essas aulas e comecei a colocar em prática as estratégias nele que é ensinada, beleza? Então, um aviso importante. Esse curso só é vendido pelo site oficial, então se atentem com isso, beleza? Vou tá deixando o link desse curso aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, se você for comprar o Força Online, compra apenas por esse link. E também vou tá deixando o link do meu WhatsApp pessoal. Se você quiser me perguntar alguma coisa relacionada ao Força Online, é só me chamar ali que eu vou tentar responder o mais rápido possível, beleza? Além disso, ó, esse curso tem sete dias de garantia. Se você comprar hoje e não gostar, ver que aquilo ali não é pra você, você pode pedir reembolso. Mas eu garanto pra você que se você assistir as aulas e colocar em prática tudo que nele é ensinado, né? Colocar em prática as estratégias nele, você vai conseguir ter resultado sim, igual eu estou tendo. E várias pessoas aí que estão colocando em prática a estratégia do curso, beleza? É isso aí, espero ter ajudado, até mais.